Olá amigos do Mato Juventino, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma sessão Cadê Meu Time? Aquela onde a gente mostra onde foram parar os jogadores que passaram pelos Juventus. E hoje o nosso foco é ver os jogadores da Série A2, que está agora rolando, vai entrar na segunda fase. E vamos ver que jogadores dos Juventus estiveram atuando por outros times, se eles classificaram, se eles foram rebaixados. Vamos ver o que aconteceu com eles, vamos ver o que aconteceu com esses jogadores que passaram pelos Juventus recentemente. Tá curioso? Então vamos ver aí, vamos começar essa sessão Cadê Meu Time de hoje? Bom pessoal, a gente começa a nossa lista em ordem decrescente de classificação, ou seja, de baixo para cima da tabela. Sendo assim, nos dois últimos colocados, Red Bull e o All Ducks, nós não encontramos nenhum ex-jogador do Juventus nesses dois times. E no antepenúltimo colocado, que foi o Taubaté, aí sim, nós temos o Barreto. Barreto, que foi jogador do Juventus na Copinha de 2017, foi lateral esquerdo, destaque do time, e hoje se encontra no Taubaté. Já no Atlético Monte Azul, nós encontramos um zagueiro, o Lucas Cezani, que jogou no Juventus em 2014. É, já faz um tempinho, hein? Na portuguesa Santista, está aquele que era chamado na base do Juventus de menor brasa, é o Lucas Brasil, um cara que a torcida gostava bastante. Já na equipe do São Caetano, a lei do ex não funcionou, ele foi o nosso rival na última rodada e acabou não vencendo o Juventus, apesar de ter três jogadores que passaram aqui pela moca. O primeiro deles é o Portuga, jogador que foi revelado na base juventina, teve um pouco de chance, não teve muita sequência aqui, e hoje está no São Caetano. Esse jogou bastante tempo no Moleque Traverso, três anos, teve uma relação de amor e ódio com a torcida juventina, é o armador, o Meia Natan, está também atualmente no Azulão. E para fechar a trinca de ex-Grenas, que agora veste em azul, o lateral direito, Thiaguinho, também está jogando lá no ABC. Agora estamos entrando no G8, e o time que atualmente é dirigido pelo Fael Junior, esse técnico do Juventus, tem também um ex-jogador do Juventus, e aqui sim funcionou a lei do ex, já que o Zé Andrade castigou o Juventus duas vezes, marcou duas vezes pelo Belo Clube, seu atual time. Também vai jogar a segunda fase da Série A2, o Adriano Paulista, ele que foi um destaque do Juventus em 2016, e hoje veste as cores do Rio Claro. Talvez você não se lembre de Henrique Coelho, ele era uma das opções de ataque do Juventus em 2018, embora tenha tido uma passagem obscura, apagada aqui pela Moca, no Linense ele é ídolo, marcou o gol do título e o gol do acesso do time do Elefante para a Série A2. Você também não deve se lembrar mais de Bruninho, que passou pelo Juventus na Copa Paulista passada, 2021, ele agora defende as cores azul e branco do São Bento de Sorocaba. Mas desse aqui você lembra, com certeza, Diego Sacomã, o zagueirão jogou no Juventus por duas temporadas e também defende atualmente a equipe Beneditina. Mais um ex-juventino que avança para a segunda fase da Série A2, agora vestindo a camisa do 15 de Piracicaba, o Edivan, que jogou aqui em 2017. Paulo Vitor foi goleiro titular do Juventus em 2018 e 2019, período em que o André Dias esteve fora do clube, ele atualmente também defende a camisa do Inhoquim de Piracicaba. E fechando mais uma trinca de ex-juventinos, ex-juventinos que jogam no 15 de Piracicaba, está o ex-xerifão da zaga juventina, Robson. Ele teve passagem discreta no Juventus, o meia Rafinha está agora de Malecuia no oeste de, quase falei Itápolis, oeste de Barueri. Está aí o Rafinha. E finalmente nós chegamos a líder da primeira fase da Série A2, a Associação Portuguesa e Desportos. Lá no Carindé nós temos vários jogadores que passaram pelo Juventus, quatro para ser mais exato. O primeiro deles, o Railan, jogador de confiança do técnico Sérgio Soares, passou pelo Juventus junto com ele. Aliás, é bom lembrar também que além do Sérgio Soares, que treina na portuguesa, foi jogador do Juventus, nós temos também outros dois ex-comandantes juventinos que atuaram na Série A2. Tem o Wilson Junior, que está no Primavera de Indaiatuba. Aliás, lá no Primavera não tem nenhum ex-jogador do Juventus. E tem o Fael Junior, no Velo Clube, que é o time onde está o Zé Andrade. Jogador muito querido pela torcida juventina, revelado na Copinha de 2017, o Cezinha, está hoje também na portuguesa. Mais uma cria da base juventina que brilha no Carindé é o Gustavo França, que apesar do sobrenome, se encaixou muito bem na portuguesa, principalmente com esse belo bigode que ele ostenta. E para encerrar essa lista, Léo Castro, que foi artilheiro da Série A2 quando esteve no Juventus. Aliás, ele e o técnico Alex Alves foram os únicos dois jogadores da história do Juventus a serem artilheiros máximos de algum campeonato. Alex Alves foi artilheiro do Campeonato Paulista de 2002. E foi o mesmo Alex Alves que levou o Léo Castro para a portuguesa. E é isso aí, meus amigos. Pelas nossas contas, 11 times dos 16 que participaram da Série A2 de 2022 contaram com jogadores do Juventus. Nós encontramos 19 atletas com passagem aqui pela Moca. Talvez nós tenhamos comido bola, esquecido algum. Você pode colocar nos comentários algum jogador que nós tenhamos, porventura, esquecido. Mas com esses 19 jogadores, daria para montar um belíssimo time, vocês não acham? Será que o Juventus, se contasse com esses 19 jogadores do lugar dos que estavam atualmente no elenco, teria feito uma campanha melhor? Coloque nos comentários também, vamos discutir esse assunto? Então é isso. Essa foi mais uma história do canal Manto Juventino para vocês. E se vocês quiserem ver mais coisas como essa, coisas sobre futebol, camisas do Juventus, é só acompanhar os próximos vídeos. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, curtam o vídeo. Se vocês acharam que vale a pena, compartilhem com seus amigos juventinos, seus amigos que gostam de futebol. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho